E abrimos o TJ Goiás de hoje mostrando que o Tribunal Superior Eleitoral elaborou uma cartilha onde os eleitores falam sobre o que os municípios mais precisam, ou seja, um ótimo material para os candidatos neste período de eleições. As eleições municipais estão chegando, mas tem muita gente que ainda não se decidiu. Ah, eu tô por dentro, mas ainda tô em dúvida. Não tem nenhuma decisão ainda. Realmente não é fácil escolher os candidatos, já que são muitos concorrendo às vagas de vereadores e prefeitos dos municípios. No estado de Goiás são 21.035 nomes na disputa, só que na capital são 721 candidatos a vereadores e 8 para o cargo de prefeito. Saber quais desses candidatos estão de fato preparados para assumir os cargos não é uma tarefa fácil, por isso é importante que o eleitor busque informações. O seu Santana sabe disso, por isso busca sempre comparar as propostas dos candidatos ao que eles realmente podem cumprir. A gente já foi muito iludido, sabe? Se a gente não começar a olhar, a gente vai continuar iludindo e as coisas vão continuar e não vai haver nenhuma modificação. Para facilitar a escolha, o encheleiro de geografia e estatística lançou com o Tribunal Superior Eleitoral uma cartilha divulgando dados de cada cidade. São informações relativas à população e aos serviços públicos, como educação, saúde e transporte. Assim dá para saber quais são as reais necessidades de cada município e comparar com as propostas dos candidatos. Vai ter dados econômicos, qual é a atividade econômica, a maior atividade naquele município, do que ele sobrevive, a distribuição, por exemplo, de postos de saúde, postos de atendimento a menor, por exemplo, se tem conselho tutelar, como está a situação, enfim, o perfil das pessoas que moram lá, qual é a faixa etária dominante, sexo, enfim, tudo isso está disponível nesse site. Os dados estão disponíveis no site do TSE, no link Conheça Mais Sua Cidade com o IBGE, que fica na página destinada às eleições 2016. Os candidatos também devem receber o material impresso. E o TSE não para. Divulgou também dados sobre a formação educacional dos candidatos às eleições deste ano. 37,1% não tem nem o ensino médio completo. Os números revelam ainda que 21% dos candidatos têm ensino superior completo. Outros 4,4% começaram a faculdade, mas ainda não concluíram. Já 37,4% do total têm o ensino médio completo, o que significa apenas 183 mil dos quase 490 mil candidatos. O levantamento do TSE mostra ainda que 13,6% tem o ensino fundamental completo e 15,5% não completou nem o ensino fundamental. E tem mais, viu? Quase 14 mil candidatos declararam que sabem apenas ler e escrever. E sete disseram que são mesmo analfabetos. Hist��. E aí